Meus amigos, boa noite, muita paz, que a paz do nosso querido mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda nesse trabalho, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz no coração. Vocês estão bem? Sexta-feira, né? Vocês estão de parabéns, viu? Estão aqui, dia de sexta-feira, para falar de reencarnação, muito bem, muito bem. Gente, esse assunto, ele é interessante porque ele é um pressuposto da doutrina espírita. Quantos pressupostos a doutrina espírita tem? Quais são os pressupostos da doutrina espírita, quem sabe? São cinco. Vamos deduzir, já que a gente não lembra, vamos deduzir? Eu já falei um. Tá fácil, né? Qual é um? A encarnação. Qual é outro? Lembra de uma coisa assim que é importante na doutrina espírita? É evolução, é um sexto, vamos deixar esse, não vamos perder não, que ele é bom, mas tem mais quatro. O super importante, o mais importante de todos. Olha para onde eu estou apontando. Deus, a existência de Deus. Depois tem outro, que é característico do espiritismo. Quando você está no espiritismo, é normal você falar com espírito? É normal? É, não é? A comunicabilidade entre vivos e mortos. Mas se você está se comunicando com o morto, significa que ele está vivo, a imortalidade da alma. Aí tem um outro que esse daí é mais difícil, que é a pluralidade dos mundos habitados. Mas a reencarnação é sem dúvida nenhuma uma característica da espiritualidade do movimento espírita, porque existem espiritualistas que não acreditam na reencarnação. Nem todo espiritualista é reencarnacionista. A doutrina espírita tem por característica ser espiritualista e reencarnacionista, porque tem a reencarnação como um dos seus pressupostos. E a primeira pergunta é, vocês acham que existe ou não existe reencarnação? Existe? Acredita? Acredita sim, né? É? E aí, vocês acreditam? De verdade? Mesmo assim? Muito bem. Então, Allan Kardec, vocês vão ver que ele começa, todos os seus livros, ele começa com uma questão que é fundamental para aquele assunto que está ali. A primeira pergunta do livro dos Espíritos é, o que é Deus? Porque sem Deus, nada disso aqui tem fundamento. A energia do Espírito é uma emanação de Deus, portanto, Deus é a essência do Espírito e é a questão principal do livro dos Espíritos é Deus. Quando ele começa o livro dos Médiuns, qual é a pergunta dele? Existem Espíritos? Essa é a pergunta que ele faz quando ele começa o livro dos Médiuns. Nesse caso, especificamente, a reencarnação é uma doutrina transversal, que vai estar no livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e do inferno, na Gênesis, na Revista Espírita, em todas as obras que ele meteu a mão, que ele tocou e todas as obras que foram desdobradas a posteriori com a doutrina espírita, baseado nos ensinamentos de Allan Kardec, são e falam muito da reencarnação. Então, vamos olhar como é que funciona a reencarnação. Primeira coisa, eu estava certa feita em casa e minha irmã me ligou, ela me chama de Tarso, Tarso, eu estou aqui num culto evangélico, ela é espírita, mas estava na vizinha, a vizinha é evangélica e aí chamou ela para participar de um culto e ela foi. A minha irmã é uma figura mesmo, viu? Muito interessante. E ela aí me ligou, me perguntaram uma coisa aqui que eu não sei responder. aonde na Bíblia existe que tem reencarnação? Aí eu perguntei a ela, você quer essa resposta de maneira difusa, metafísica, ou você quer ela de uma forma que você não tenha nenhuma dúvida que no Evangelho, na Bíblia, no Novo Testamento, fala explicitamente de reencarnação? Ela falou, eu quero essa. Que o povo aqui não acredita muito não. Eu preciso de uma dessa. Aí disse, então você vai lá em Mateus, capítulo 17, de 9 a 13, você vai entender o que eu estou falando. Essa história aqui é a história do Monte Tabor. No Monte Tabor, Jesus está lá com três discípulos, João, Pedro e Tiago. Ele foi fazer o que lá? Ele ia lá meditar e ele, nesse lugar, ele então vai encontrar-se com dois outros espíritos. Por que é que são dois outros espíritos? Porque estão nominados lá. Elias e Moisés. Moisés já tinha morrido na época que Jesus se encontrou com ele, naquele monte, há mil e quatrocentos anos antes. E Elias, mais ou menos, uns oitocentos anos antes. Não tem dúvida que ali tinham dois espíritos. Mas eles eram tão reais que Pedro, ou Tiago, ou João, um dos três, pergunta assim para eles, você quer que nós construamos cabaninhas para vocês dormirem? Três cabaninhas. Uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus. É o fenômeno da transfiguração. Vocês já ouviram falar dessa parte do Evangelho que tem lá, a transfiguração, que Jesus ficou um corpo diferente, muito iluminado, quando se encontrou com Elias e com Moisés. Os três estavam aqui olhando aquele episódio ali, admirados. Afinal de contas, tinham dois seres ali que eram personagens novos naquela história. Então, Jesus disse, não precisa, porque eles já estão indo embora e de fato eles foram. Jesus desce o monte e aí um dos três pergunta assim, maldosamente. O povo passa uma mão de cinza nessa história, mas eu acho que foi uma pergunta capciosa. A pergunta é, Senhor, não deveria vir primeiro o Elias para vir o Messias? Olha que coisa que está ali sendo colocada. O Elias apareceu depois, porque o Messias já estava. O Elias tinha aparecido para eles naquele momento. E o que foi que Jesus respondeu? Em verdade, ele já veio, mas não o reconheceram. Aí Mateus escreve assim para não ficar nenhuma dúvida. E todos entenderam que ele estava falando de João Batista. Gente, João Batista era filho de Isabel. Isabel era prima de Maria. E vocês lembram daquele episódio, quando Maria ficou grávida? Que Maria foi meio assim, ficou naquela desconfiança, quem era o pai daquela criança. Vocês lembram dessa história, não lembram? E Maria foi para a casa de Isabel. Isabel estava com seis meses de grávida, de gravidez. A gravidez de Isabel foi mais ou menos parecida com a gravidez de Maria. Ou seja, Zacarias, que era o marido dela, era um homem velho. Provavelmente estéreo. E ela também já era uma senhora de idade, que não era comum engravidar. E o anjo apareceu para eles e disse que ela ia engravidar. Zacarias ficou na dúvida e ficou mudo. Quando soube dessa novidade. E só foi voltar a voz depois que o seu filho nasceu. Era questão do nome. Então, não somente João Batista foi o filho de Isabel que estava na barriga dela, ou seja, nasceu de novo. Como Jesus teria dito que esta criança que cresceu, que virou João Batista, que chamava Yocanaham Ben Zacarias, era a reencarnação de Elias. Não tem nenhuma dúvida disso. Que lá está. Porque o episódio de Nicodemus, que vocês vão ouvir também falar, ele é um episódio mais, por isso que eu falei, metafísico. O homem pode nascer de novo, que nascer da água e do espírito. Ah, mas o homem vai entrar de novo na barriga da mãe? É a conversa de Nicodemus com Jesus? Isso aí é mais metafísico. Talvez coubesse aí uma outra interpretação. Nesse caso, não. Nesse caso, não tem dúvida. O que eu quero dizer a vocês é que não foi o Espiritismo quem inventou a reencarnação. A reencarnação já existe desde muito tempo. Interpretada de formas diversas. Por exemplo, na Grécia, existia a reencarnação no modelo da Índia, que era basicamente a possibilidade de você reencarnar numa forma inferior. Chama metempsicose. Você encarnar num mosquito. Vocês já imaginaram isso? Na Índia, tinha uma senhora que tinha um pote, que tinha uma cobra dentro, ela jurava que ali era o marido. Vocês já pensaram se o marido tivesse um pote e dissesse que a cobra era a mãe da mulher? A sogra? Isso ia dar confusão, né? Então, para eles é normal isso. A doutrina espírita não advoga nesse viés. Por uma razão muito simples. Porque a doutrina espírita é progressista, é de desenvolvimento. Qual seria o desenvolvimento possível de uma pessoa que habitou um corpo humano, que habitou uma consciência, uma razão, encarnar num corpo que não tem razão? O espírito ia ficar meio que obliterado ali, como se estivesse em um controle remoto, guiando a asinha, puxando o sangue de um do outro. Mas, do ponto de vista educativo, moral, não haveria nenhum progresso. Vocês concordam comigo? Então, existe uma coisa na doutrina espírita que é a não retrogradação do espírito. O espírito não retrograda, ou seja, ele não volta a uma condição inferior. O patamar dele para, em último caso, ele para, e para cima, para baixo, não. Aí você diz assim, Mas, o espírito começou a vida bom, tranquilo, e um determinado momento da vida descambou. Não confundam o espírito com o personagem. O personagem via bem, mas o espírito trazia as suas demandas, que se revelaram em um determinado momento. Ali não é retrogradação, ali é exposição de um conteúdo que já havia naquele espírito. Está claro isso para vocês? Então, a doutrina espírita advoga que não existe volta, não existe diminuir, não existe retrogradação. Por isso, que nesse caso especificamente, a doutrina dos espíritos, ela prega uma reencarnação como mecanismo evolutivo. A cada vida, você vai adquirindo um personagem novo, um cenário novo, experiências novas, vai aprendendo com essas experiências para se tornar sempre algo maior, melhor, mais especializado do que o que você é. Então, existe um objetivo na encarnação. A encarnação é o mecanismo através do qual o espírito grada em direção à sua finalidade, que é a perfeição. Ok? A gente vai caminhar e vai olhar a nossa vida assim, vai dizer, mas minha vida é tão fechadinha, tão ainda pequenina, como é que eu posso imaginar que a minha vida vai me levar à perfeição? A resposta é, tenha paciência, porque de passo em passo, você alcança 10 mil quilômetros, concorda? Mas é de passo em passo. A natureza não dá saltos, a gente não consegue ultrapassar, e Allan Kardec faz uma análise muito interessante sobre a doutrina da encarnação, e vai nos trazer isso com a sua lógica, defendendo isso como um advogado. Ele diz assim, como se vê, temos muitos motivos para não aceitar, levianamente, todas as teorias dadas pelos espíritos. O que eu quero dizer a vocês, é que vocês estão diante de uma declaração de uma pessoa que teve absoluta prudência em lidar com os temas que ele estava estudando. Não era qualquer espírito que chegava lá e dizia, tem reencarnação, ah, que legal, escreve aí. Ele não fazia isso. Ele trabalhava num conceito, que é o conceito da universalidade do conhecimento. conversava com o espírito aqui, ia numa outra casa, em outro lugar, conversava com outro espírito, com outro médium, que não se conhecia, fazia a mesma pergunta, obtinha respostas, ele fazia provocações na revista espírita, e o povo do mundo inteiro se comunicava com ele, trazendo experiências em relação àqueles temas, e ele, então, ia juntando isso, e aquilo que se manifestasse em diferentes lugares do mundo e que fosse de mesmo teor, ele considerava uma verdade universal. E, por isso, ele botava nos livros dele. Então, não era tudo que os espíritos traziam para Kardec que ele escrevia para justamente dar consistência no trabalho que estava sendo feito. Ele tinha muita responsabilidade disso. Quando surge uma, uma, no caso, teoria, a gente se limita ao papel de observador. Fazemos a abstração de sua origem espírita sem nos deixar fascinar pelo brilho de nomes pomposos, examinamos-la como se emanasse de um simples mortal e vemos se é racional, se dá conta de tudo, se resolve todas as dificuldades. Então, ele está lidando com o espírito como se fosse encarnado. Ele está ouvindo o que o espírito está dizendo. Deixa eu ver se o que você está dizendo faz sentido. Encaixa no modelo todo. Não tem negócio. Você sabe, eu vou falar para vocês que tinha um espírito que vocês vão ver mensagens dele no evangelho e que ele é muito famoso na doutrina espírita que é o espírito chamado espírito de verdade. Sabe quem é esse espírito? Isso eu não estou inventando não porque isso está na obra de Kardec. Explicitamente também. Esse espírito é Jesus. Existia um médium na sociedade parisiense que era o centro espírita de Kardec onde ele fazia suas experiências. Existia um médium chamado Sr. Rosen que recebia esse espírito que dava mensagens belíssimas por sinal. No dia que Sr. Rosen começou a dar umas mensagens estranhas do espírito de verdade Kardec disse isso aí não é o espírito de verdade não, Sr. Sr. Rosen ficou zangado e fez o que? Saiu brigou ficou de mal e foi escrever as mensagens dele em outro lugar sem o crivo e a chancela do Kardec. Ele era muito rigoroso em relação a isso. Ele não queria que a sua teoria fosse desmascarada ele não queria que sua teoria fosse colocada no lugar comum. Então ele tinha o cuidado selava muito por isso foi perseguido por isso espíritos devem ter perseguido muito ele por conta dessa situação dessa posição dele muito séria e graças a isso nós temos um manancial de conhecimento que depois de 165 anos a gente não tem absolutamente nada o que dizer daqueles conteúdos apenas confirmar com as teorias novas tudo aquilo que está ali colocado. Então ele vai dizer ainda foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação que não tínhamos adotado embora vinda dos espíritos se não após haver reconhecido que ela só e somente ela podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido e isso abstração feita das provas materiais que diariamente são dadas a nós e a muitos outros. Que questão filosófica é essa que a encarnação poderia responder? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Isso poderia ser essa também essa é boa De onde viemos e para onde vamos Isso aí Mais alguma? Surgimento de gênios De gênios? É Ok 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 Surgimento de gênios Aparentemente super votadas Ok Mas tem uma questão filosófica pesada Posso falar uma coisa? Rapidinho Alguém tem um carro Renault Clio que está ligado lá fora É daqui dessa turma? Está ligado? Está ligado lá com a luz acesa É você? Não Não A pessoa esqueceu o carro ligado Vamos orar pelo cristão, né? Você esqueceu a luz ligada Tudo bem Mas o carro ligado Bom Qual é a questão filosófica? Eu vou falar Deus é bom? Quem acha que Deus é bom levanta a mão É bom? É justo? E quando o tsunami leva 300 mil pessoas Para onde vai a bondade de Deus? Não Mas não estou falando dela ainda 300 mil pessoas A onda levou Agora ali em Angra dos Reis Não foi Angra que teve aquela chuva lá? Petrópolis Petrópolis E aí Fica como? Né? A gente dá uma relevada assim Não, mas ali ele não estava olhando A gente não vai compreender a bondade de Deus todos os outros atributos de Deus onipresente onisciente onipotente Todos a gente depreende pela razão Agora você só vai entender a bondade de Deus se você olhar de um plano maior Porque imagine que a vida não é a essência total da existência de um espírito Imagine que a vida é só um pedaço da existência do espírito e que o gênero da vida desse espírito diz dele e da experiência necessária para o seu desenvolvimento Então você tem agora um Deus que submete os seus filhos sua criação a provas e experiências que são necessárias para que ele seja luz É amor ou não é amor? Quem já tomou benzetacil aqui de um milhão e duzentos? Quem levou você para tomar benzetacil? Quem foi que levou você? Sua mãe? Sua mãe gosta de você? Muito Tem certeza? Muito Uma mãe que dá benzetacil de um milhão e duzentos num filho não gosta do filho Porque aquilo dói Não dói aquilo? Eu não tinha outra opção O que sua mãe queria quando lhe deu uma benzetacil de um milhão e duzentos? A minha melhora na minha cura Minha cura minha melhora Queria que você ficasse boa Ela gostava de você? Gosto até hoje com certeza Não Está vendo? É isso aí Você quando gosta você faz tudo o que é necessário para aquela pessoa ficar melhor Então o amor vem daí O amor não vem do castigo Eu quero comer um chocolate Não, hoje não Você não fez o dever de casa não vai comer o chocolate Fica aí pensando No meu tempo a gente tinha três formas de pensar Tinha uma forma de um pensar normal tradicional que você senta na cadeira e fica pensando Tinha o pensamento auricular Vocês já viram isso? Aquele que você pensa assim esticado assim E tinha o outro que era o hardcore que você pensava assim quando apanhava Então eu nunca duvidei do amor dos meus pais Nunca duvidei Talvez do método Mas do amor não Então se a gente não tem a ideia de que existe algo mais Se a gente se a gente não tem a ideia que existe espírito que existe o mundo espiritual e que existe a bondade no sentido de nos oportunizar muitas vezes essa situação Claro que eu não vou encontrar amor de Deus em lugar nenhum Mas se eu entendo isso de um plano maior Deus aparece como amoroso Percebe? Outra questão Por que uma criança que não tem feito nada nasce com o corpo todo coberto de chagas? Nasce com uma doença terrível Eu tenho uma história agora recente de uma amiga Ela frequenta lá o centro e ela é especial Ela teve um problema no nascimento Ela tem uma disfunção mental E ela se juntou com um amigo dela que também é especial e fizeram algo especial Uma filha Só que ela tem 45 anos E a filha nasceu com síndrome de Down E com um problema no coração Vocês já imaginaram isso? Uma pessoa especial filha de uma empregada doméstica que tem uma filha especial 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 duplamente Aí você pergunta assim O que pode estar acontecendo aí? Aí você pode dizer Não Aqui é um espírito que está vindo uma prova muito pesada muito dura dentro desta casa Mas você pode ter uma outra leitura É um espírito que veio para unir esta mãe e esta filha Porque houve um episódio atrás em que essa mãe tentando proteger essa filha promoveu um aborto E a filha acusava a mãe de ter matado o seu filho ou sua filha Aí nasce agora uma criança e essa mãe a mãe da mãe avó foi para dentro do hospital dormindo numa cadeira durante quatro meses para tirar essa criança viva deste hospital A vida dá uma picula dá uma volta para fazer umas coisas assim escrever uns textos que os olhos humanos não conseguem ver Quando é que a gente vai entender isso quando a gente tiver a condição de olhar isso num plano maior Allan Kardec nos deu um presente quando ele explica que todo nascimento toda vida toda família todo encontro tem um propósito evolutivo a gente a gente só tem que ver tudo bem vocês querem perguntar alguma coisa pouco nos importam pois os contraditores ainda que sejam espíritos desde que ela seja lógica conforme a justiça de Deus existiam espíritos que davam comunicações dizendo que não tinha reencarnação mas Allan Kardec fazia o contraponto tem uma turma dizendo que sim tem outra turma dizendo que não mas se eu considerar que não eu não respondo essas outras questões todas que estão aqui se eu disser que sim eu respondo tudo eu fico com qual? com aquela que contraria a lógica ou com aquela que é a favor da lógica e aí surge essa força que existe na reencarnação um dia conversando com um amigo ele disse Paulo eu sei que você é muito assim gosta muito do espiritismo e tal gosta de falar de espiritismo a única coisa que a gente não combina ele é católico esse tal de reencarnação aí eu disse você não acredita na reencarnação dele? se não no caso dele quando você morre você tem destinações específicas se você for uma pessoa boa vai para cima se você não sabe o que é fica no meio se você não foi lá essas coca-cola todas você vai comer churrasco o resto da sua vida correto? muito bem aí eu disse a ele tá bom você não acredita também claro em vida depois da vida? ele disse não eu disse como não? se quando você morrer se você for para o céu como é que você vai saber que está no céu? porque se você não existir se você não tiver consciência você não vai saber onde você está vocês concordam comigo? então não tem esse negócio de não acreditar Allan Kardec fazia umas perguntas e olha só o que ele dizia por acaso nós vamos perguntar a essas pessoas se eles imaginam que Deus pediu a eles opinião ou consultou seus gostos para regular o universo já pensou gente? eu não acredito na reencarnação aí a reencarnação não existe eu não acredito em vida depois da vida aí a vida depois da vida não existe é assim? o fato de eu não acreditar não quer dizer que a coisa não seja o que eu acho interessante é isso você tem lugares no mundo hoje que você pode abortar uma criança com nove meses de gestação tá certo? com seis meses foi agora recente então por que é que eu vou abortar uma criança aí tem um inclusive um comentarista que diz assim é tudo bem que é um exagero dizer que uma gravidez de algumas semanas seja uma forma de vida é o que cara pálida por acaso quando a gente compreende a encarnação a gente vê que é não só é como é muito vocês já imaginaram a vida no plano espiritual o inferno desenhado por Dante não é do jeito que ele desenhou quem desenha o céu e o inferno somos nós que somos os habitantes dele através da nossa mente da nossa consciência das nossas culpas dos nossos anseios das nossas dificuldades a gente pinta o quadro que a gente deseja do ponto de vista espiritual então o que acontece em relação a esse desenho é que eu posso ter desenhado um lugar e ter me afinizado com um lugar estar ali perto de um lugar que junto comigo existem outros que estão na mesma vibração um bloco de carnaval não está todo mundo ali junto ouvindo aquelas músicas e gostando de estar ali imagine uma colônia de pessoas espíritos que querem a mesma coisa juntos pensando em tudo igual tudo do mesmo vibração o mesmo nível evolutivo com a mesma temática de problema vício sexolatria vício de droga vício de álcool sexolatria ansiedade raiva medo tudo cada um no seu quadradinho lá aí você vê um espírito que está numa situação dessa há 600 anos você já imaginaram 600 anos num lugar desse aí soa a oportunidade dele vir aqui na terra ajustar um parafuso na sua existência que vai lhe tirar em definitivo daquele lugar aí ele consegue um passaporte consegue um veículo que vai lhe oportunizar a experiência necessária ao seu suerguimento e quando ele se prepara todo de malinha pronta alguém diz assim vem não que eu não quero aí ele não vem como é que ele se sente diga aí nosso nível evolutivo faz ele se sentir como ele pode se sentir bem tranquilo eu entendo mamãe mamãe não pode me ter porque mamãe está com dificuldade pessoal não é a hora ainda mas ele pode ficar zangado não fica não pode tem o direito tem principalmente se não foi o primeiro não que ele recebeu da mesma pessoa pois não se for um aborto terapêutico o espiritismo diz inclusive que na bola dividida entre a mãe e o filho preserva-se a mãe no que você está dizendo o aborto terapêutico é um aborto em que a mãe está com risco de vida ou a criança de alguma forma tem algum problema ali no útero que não está em uma condição está em sofrimento vamos dizer assim é isso que você está falando pronto nesse caso você tem claro uma situação em que aquela encarnação aquele processo que estava ali vai se circunscrever naquela experiência do útero e como é que o espírito vai encarar essa situação ele vai ficar revoltado às vezes o espírito se submete a essa encarnação por conta da experiência da mãe tem uma história no evangelho muito interessante que é a história do cego pergunta assim quem errou a mãe ou o pai para que ele nascesse cego a pergunta é essa quem errou nem a mãe nem o pai ele nasce cego por uma experiência coletiva naquele caso você pode ter um espírito que vem porque aquela mãe ou aquele pai precisam passar por uma experiência dessa natureza e o espírito se submete a isso como mensageiro ele se submete a isso por analogia eu entendo que é preciso haver uma sintonia princípua entre o encarnante e a mãe vou chegar lá nesse lugar que você está falando aí com detalhe aí você segura um pouquinho que quando chega lá você me pergunta tudo porque eu vou te falar do mecanismo dessa sintonia beleza mas o que acontece muitas vezes é que o espírito amigo sabe que aquela mãe pediu para passar por uma experiência dessa ou necessita passar por uma experiência dessa por alguma questão e ele colabora com a experiência dela por amor por incrível que pareça gente por amor nosso olhar humano ele é muito estreito porque a gente olha a experiência carnal biográfica eu estou dizendo tudo a gente tem que olhar com experiência ampla quem assistiu aquele filme As Mães de Chico tem a experiência lá do menino que cai da bicicleta aquela mulher Célia Diniz ela não é exatamente como aquela que está descrita no filme ela era espírita nascida em lar espírita então a descrição que é feita da mãe não é exatamente aquela mas ali eles misturaram duas mães para fazer aquela mãe ali aquele menino ele segundo Chico ele teria tido um problema com a questão mental em uma outra vida e quando ele desencarnou o seu cérebro perespiritual a sua a sua a sua camada mental que o revestia trazia para ele dores terríveis na região da cabeça e ele pedia uma encarnação para que ele pudesse experimentar um refazimento desta condição mental então ele poderia morrer se não caísse da bicicleta de um AVC ou de qualquer outra coisa de origem cerebral e com a vida curta de pouco tempo então Chico faz aquela série pergunta para ela que é verdade ela mesmo confessa isso você já agradeceu a sua babá porque ele poderia ter caído da sua mão ou da mão do seu esposo e nem você nem ele teriam condição de suportar esta perda está certo então são histórias que estão nas entrelinhas que a gente consegue perceber então quando você fala da questão da sintonia sim todas as histórias estão interligadas com estímulos mentais nós nos atraímos por esses estímulos mentais eu acabei aqui sim então ele diz assim vexamos de que lado estão isto é ou isto não é a probabilidade de ter encarnação é 50% vocês concordam comigo? é binário ou tem ou não tem não tem metade da encarnação existe encarnação ou não tem é 50% ele diz ou é ou não é vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de que ponto de vista o assunto unicamente como estudo filosófico sempre abstraindo o ensino dos espíritos então se você vê os estudos de doutor Ian Stevenson de doutor Jim Tucker da universidade de Virginia que não tem nada de espiritismo que é ciência e estudam crianças vidas passadas por lembranças marcas de nascença você não tem dúvida de que ali existe claramente um espírito que voltou então se você tem 50% e tem demonstrações inequívocas da existência de um espírito que voltou porque lembrava quem era o nome o nome das pessoas reconhecia todo mundo esse 50% vira 100 aí você pergunta assim por que a gente não lembra por que todo mundo não lembra da vida passada seria bom se a gente lembrasse vocês acham que seria bom quem acha que seria bom levante o braço vocês não acham bom não lembrar seria mais fácil você lembra acha legal por que seria mais fácil porque eu estaria aqui por que você acha bom por que você acha que seria bom eu acho que sim eu acho que seria bom seria legal né eu ia lembrar o que foi que eu acertei o que foi que eu combinei quais são meus combinados e óbvio que só uma pessoa diz que sim você também não então diga logo por que você acha que não não sei o que eu andei fazendo antes de repente você não sabe o que você fez no verão passado vai que vai que eu não consiga superar imagina você ter ali no braço uma criança que lhe matou em uma outra vida e você olha pra ela e vai dizer assim meu filhinho é assim que você vai fazer se lembrasse você só faz porque não lembra pra você é um presente que acabou de chegar e para ele você vai despender todo o amor possível que seu corpo vai dar e seu espírito também e os espíritos nos ensinam que esse é o momento mágico os engenheiros siderais foram geniais quando colocaram os nossos seios aqui nesse lugar o da mulher sobretudo por que porque enquanto vocês mulheres estão amamentando seus filhos vocês estão inexoravelmente vocês estão compulsoriamente levadas a olhar nos olhos dele essa distância aqui dá uns 15 centímetros não dá não já a pessoa se o seio fosse nas costas seria ótimo a mulher podia amamentar e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo se fosse um engenheiro mecânico que projetasse ia dizer bota atrás que é mais eficiente mas esses 15 centímetros e esse olhar no olho faz desenvolver o cérebro dessa criança de forma mais acelerada sem esse contato esse cérebro é muito mais lento no seu desenvolvimento porque o espírito está ali dizendo ela gosta de mim eu fui bem vindo você chega na casa de uma pessoa que você não conhece aí você vai abrindo a geladeira vai chegando vai botando suas coisas ou você vai ficar todo cheio de dedo assim esperando a pessoa dizer bota suas coisas aqui venha comer não é assim que a gente faz pelo menos era né não sei mais hoje então gente Allan Kardec está nos dizendo que mesmo que eu não creia existe e o fato de eu não crer não muda nada porque quando eu morrer eu vou sair como espírito continuarei existindo normalmente com a minha vida absolutamente tranquila com alguns plus aí da minha herança da vida presente e me prepararei tranquilamente para uma outra edição aonde outra lição outro upgrade outro crescimento é assim que a gente evolui então uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê tanto vai virar espírito desencarnado quanto depois vai virar de novo espírito encarnado crendo ou não crendo porque a encarnação não é um dogma a encarnação é um fato então quando você pergunta você acredita na encarnação não eu sei que é diferente não tem uma crença uma fé de jeito algum e se houvesse falhas na teoria olha o que Kardec diz assim tela íamos repelido mesmo que viesse de espíritos se nos parecer a contrária razão como repelimos muitas outras pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles da mesma forma que não se deve adotar as cegas tudo que proceda dos homens tá bom aí para vocês quando vocês forem para a reunião mediúnica tenham isso aqui na cabeça ouça tudo mas primeiro saiba se os espíritos são de Deus ok o que que é a reencarnação o que que é a reencarnação qual que é a diferença entre reencarnação e ressurreição reencarnação é a certeza científica do amanhã sim a reencarnação é a certeza científica do amanhã beleza estou entendendo estou entendendo o que você está querendo dizer vamos dar só uma resposta mais assim mais simples a reencarnação você vem com um novo personagem isso certo e a ressurreição é o mesmo personagem que vem desencarnar e ele ressurge o corpo é igual o corpo é o mesmo o personagem a capa a roupa é a mesma isso vocês dois estão certíssimos mas essa explicação sua está simples está boa a diferença é essa que quando você reencarna você reencarna num corpo novo não é de uma muriçoca é de outra pessoa e quando você ressurge você ressurge como aquele que morreu e ressurgiu ok aí eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco para vocês guardem isso aí que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta é bom admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus olha o que eu falei para vocês eu só vou entender a criança que nasce doente eu só vou entender o tsunami eu só vou entender as coisas que nos acontecem as justiças as causas atuais das aflições as causas anteriores das aflições eu só vou entender tudo isso se eu considerar as existências consecutivas e aí diz o que não se pode fazer numa existência faz-se em outra aí tem gente que fala assim amiga eu já ouvi essa vida não dá mais para a gente né amiga está tudo novinho ainda né eu já vi que nessa vida eu não vou conseguir mudar mais a gente se encontra lá no umbral no buraco tal faz brincadeira dessa viu a mente é quem conduz não é ninguém que fica ouvindo a conversa de duas amigas e vou botar as duas ali para elas verem o que é um buraco de umbral mas a mente constrói então nessa situação a gente começa a ver que eu estou me preparando para uma outra vida nessa vida eu vou fazer o que for possível e aquilo que não der agora eu sei que eu vou ter outros espaços para fazer conforta isso vocês não estão muito confortáveis não com isso vocês estão iguais aos gregos os gregos eles tinham uma outra forma de fazer da imortalidade que ele dizia assim a matéria que te constitui quando deixar de ser você vai para a natureza ser outras coisas então você vai continuar existindo em outras coisas aí a pessoa diz assim como é eu vou virar uma chave de fenda isso uma maçaneta de porta isso também quem fica feliz com isso é essa imortalidade que a gente quer a gente quer a imortalidade de quem do personagem o que nos interessa hoje é o personagem imortal mas o personagem é só um pedaço do espírito que é imortal está claro isso eu já fui Maria eu já fui José eu já fui Hans já fui um japonês já fui um africano provavelmente já fui índio já fui um pitecantropo já fui um monte de coisa já fui até bicho mas o que me define é a minha integralidade do ser as minhas expressões periódicas elas falam de um pedaço de mim mas não falam de mim como um todo está claro isso? hã? que eu já fui bicho? a gente não fala assim e aí bicho tudo bem? segundo a doutrina espírita o espírito ele jornadeia em diferentes reinos pedra vegetal animal ominal angelical está certo? o angelical aqui não é aquele ser com par de asas é um espírito puro um espírito que está numa condição de pureza então todos nós de certa forma já estivemos enquanto espíritos estagiando em reinos outros antes de chegarmos a essa forma que nós temos hoje por isso que eu falei isso certo? bom Paulo eu queria entender como é que dá a ideia do tema mesmo o processamento como é que existe essa organização do tempo de reencarnar já vou chegar lá quem decide isso já vou chegar lá como é que faz? vou chegar já viu? aqui eu estou fazendo assim eu estou preparando um terreno para a gente chegar nesse lugar está ok? qual é o objetivo disso tudo? questão 132 de o livro dos espíritos adoro essa questão olha lá Deus impõe aos espíritos a encarnação com a finalidade de fazê-los chegar a perfeição o que que é a perfeição? hã? nunca chega não entendi mas chega perfeição chega o que que é a perfeição gente? perfeição é quando atingimos o mais alto grau das nossas possibilidades uma abelha é perfeita por quê? a abelha pode melhorar? ela vem pronta ela faz tudo que uma abelha pode fazer faz mel faz colmeia guerra faz tudo todos os equipamentos da abelha estão prontos funcionando e o homem? o homem faz tudo que ele pode fazer? será que a gente faz tudo que a gente pode fazer? não porque nós temos coisas que a gente não conhece temos possibilidades que a gente não conhece e o espírito que somos nós tem mais ainda então então nós que somos aqueles que encarnamos em corpos humanos temos potencialidades que nós não exploramos ainda porque somos estamos vindo de uma condição de simples ignorantes questão 115 de o livro dos espíritos então a questão 132 diz o espírito migra para a perfeição que é o máximo possível da sua essência Allan Kardec nas questões 100 e seguintes ele vai falar da escala espírita e ele diz que o espírito na primeira ordem em primeira classe é um espírito puro o que é um espírito puro? o que é um espírito puro? o que é um leite puro? sem nada só leite não é isso? o que é um espírito puro? é um espírito que é só espírito tem mais nada ele se expressa em sua totalidade e aí quando eu falei lá no começo que Deus é a essência inicial de tudo e o espírito é uma emanação de Deus quando o espírito adquire sua plena potência ele se torna pode falar sem medo divino olha o que essa olha o que ele vai dizer em uma outra parte dessa mesma questão ele vai dizer que existe uma segunda finalidade nesse objetivo que é fazer com que os espíritos ocupem a parte que lhes cabe na obra da criação isso aí é isso que nos aguarda a parábola do filho pródigo o filho que volta para casa o retorno a unidade esse é o nosso objetivo da encarnação nós estamos aqui aprendendo a sermos melhores não perfeitos e aí a gente passa pela fieira das vidas para poder desenvolver capacidades que vão nos tornar perfeitos para que nós possamos assumir a parte que nos cabe na obra da criação é um espírito e o outro não todos nós sem exceção o que é que vai mudar a dinâmica a velocidade a forma os caminhos mas todos vamos fazer exatamente esse mesmo percurso Deus é bom ou não é? não abandona nenhum dos seus filhos nenhum expiação questão 167 melhoramento progressivo da humanidade sem isso onde há justiça a gente já falou sobre isso expiação gente não é dor somente não tá expiação a palavra expiação é expius botar para fora a pureza e a vida é feita para nos fustigar de maneira tal que nós coloquemos para fora aquilo que nós temos dentro de nós em essência eu vou aprender a ser perfeito não eu vou tirar de mim aquilo que não é perfeição para me tornar puro e portanto perfeito está claro isso a lógica é essa eu não boto eu apenas retiro o diamante está dentro da lama ele está brilhando está brilhando em potência mas ele não está brilhando em fato porque ou em ato porque existe lama em volta dele quando vai o garimpeiro e tira essa lama e tira a terra que bota ele na luz do sol o que ele faz ele brilha foi o garimpeiro quem deu o brilho do diamante não ele já existia o brilho nele o que ele fez ele tirou o que ele pode fazer mais dar um polimento burilar lapidar para ele brilhar mais mas ele vai botar brilho ou ele vai tirar impurezas para que ele possa brilhar mais vai tirar então viver e evoluir não é ganhar é perder está claro e qual é o estágio final disso o estágio final é que depois da última encarnação ele vai ser um espírito bem aventurado ele vai ser olha lá puro espírito nessa questão 170 ele fala de puro espírito e lá na questão da escala espírita ele fala em espírito puro é isso que eu estou falando puro espírito mais nada só espírito aí vamos começar com o processo eu estou no plano espiritual levando minha vida lá tocando harpa em cima da nuvem lá no nosso lar andando na ponta vocês já viram o filme composto pessoal no mundo espiritual anda tudo assim viu parecendo que está chegando em casa para a mulher não ver né todo mundo calmo fala manso será que é assim mesmo diga boa noite quando você falou da questão do espírito puro né o puro espírito significa que ele não tem mais matéria né totalmente espírito como então que jesus que era considerado um puro espírito e espírito puro conseguiu se materializar e se reencarnar isso é porque você você fez essa pergunta baseado num pressuposto de que o espírito puro ou puro espírito não tem mais matéria não na verdade ele não tem mais nada que impeça ele de ser espírito mas isso não impede que ele encarne perfeito ele pode encarnar mas ele não tem mais enquanto espírito nada que o subjugue entendi ele não precisa mais reencarnar mas ele pode no caso de jesus que veio pra fazer uma obra maior qual é a diferença é que eu quando encarno a carne manda em mim e quando vem a fome eu corro pra comer né quando vem a necessidade eu tenho que satisfazer de qualquer jeito a carne manda em mim quando o espírito é maior do que a carne a carne fala o espírito pode esperar aí a gente vai se alimentar do sol né fique tranquilo não é assim não o coração quer bater duzentas vezes por minuto ele diz não vai bater sessenta que quem manda aqui sou eu percebe bom então eu estou lá no plano espiritual num anais fazendo tudo isso e de repente toca um sino será que é assim Paulo está na hora de descer eu vou dizer não pra que que eu vou lá na terra agora agora com guerra com covid você gosta de mim ou não gosta de mim me deixa quietinho aqui no meu canto estou aqui colhendo minhas plantas aqui molhando tal não preciso fazer comida basta pensar o prato aparece tudo bem que é só sopa mas faz parte não é assim não gente tem uma passagem no evangelho que explica um pouco porque é que o espírito começa a se movimentar em direção à encarnação é a passagem do rico e do lázaro quando lá no plano espiritual o rico se encontra com lázaro lázaro está junto do pai abraão e o rico diz assim pai abraão pede a lázaro pra trazer a mim um pouco de água que eu estou com sede ele está cercado de lama aí pede que ele molhe uma ponta do seu dedo e traga pra matar a minha fome aí o pai abraão diz assim pra ele nem lázaro pode ir até você nem você pode vir até lázaro entre vocês existe um abismo intransponível tem nada a ver com riqueza tem nada a ver com dinheiro tem nada a ver com pobreza pobreza que salva riqueza que condena tem a ver com a forma como você vive a sua experiência seja ela qual for riqueza ou pobreza existe o mal pobre existe o mal rico existe o bom rico existe o bom pobre não tem nenhuma dúvida disso então nesse caso era um homem que viveu uma soberba iludido com a impermanência e o outro que resignou-se na sua experiência essa é a diferença vocês acham que esse homem que está na lama que vê o outro ornado lá que vinha aqui na terra era o menor e agora ele está numa condição muito melhor você acha que esse homem não vai querer estar naquele lugar? e ele vai chegar num momento e ele vai ter a descobrir que ele não está naquele lugar porque ele tem algumas coisas que ele precisa fazer ele tem alguns assuntos pendentes com outras pessoas coisas que aconteceu fatos que aconteceram que estão ali agora como pedras impedindo o seu desenvolvimento o que é que ele vai fazer? ele vai pedir e às vezes vai implorar por uma oportunidade por que a carne é tão importante? por que vocês acham que encarnar é bom? mesmo num país no mundo como o nosso isso mas por que na terra? eu não posso ter isso no plano espiritual? eu posso ter isso no plano espiritual? não posso? talvez não seja só isso mas pelo pouco que eu aprendi até agora a gente vive num plano de provas e expiações e através da dor infelizmente temos as nossas maiores experiências por isso que acabamos escolhendo vir numa vida miserável entre aspas pobreza pra aprender por essa experiência só que muitas das vezes a gente chega aqui e fala opa quero rever meu contrato não foi bem assim isso você fez uma você fez uma colocação absolutamente correta mas muito cuidado nessa hora gente porque não é o sofrimento quem eleva o espírito quem eleva o espírito é a abertura da consciência o sofrimento é um instrumento que nós elegemos para despertamento mas não quer dizer que seja o único tá certo? é só um cuidado pra gente ter pra não ter aquela ideia de que eu tenho que sofrer pra ser melhor eu tenho outros sofrimentos o sacrifício mais agradável a Deus não é me silenciar é ir contra o meu egoísmo o meu orgulho abrir mão de coisas que estão me prendendo esse é o sacrifício mais agradável dói? claro que dói mas é igual a dor do corpo? não é diferente dói também mas é porque eu sou apegado Buda dizia que o homem sofre porque se apega o que não lhe pertence e que a forma dele se libertar dessa escravidão e dessa dor é desapegar OLX existencial desapega seria o apagar rever as nossas mazelas e o o sentimento exerce o sentimento com o outro viver isso isso também o que eu quero dizer a vocês é uma coisa que está fora um pouco dessa situação que a gente normalmente associa no plano espiritual você não está do lado das pessoas que você gostaria de estar você está do lado das pessoas que vibram na mesma energia que você uma pessoa que esteja num grau mais avançado mesmo que tenha sido aqui na terra um ente querido não estará acessível ao espírito simplesmente porque tiveram uma relação amorosa aqui lá no nosso lá no filme aparece isso na figura da mãe de André Luiz que vem ao encontro dele e ele diz assim mamãe vamos visitar papai nem eu nem você podemos ir onde seu pai está seu pai está numa situação complicada e olha que a mãe morava em Beverly Hills e André Luiz está morando ali entre Teresina e Jiquet está ali no então o que eu quero dizer é que alguns anos antes os três estavam na mesma mesa dentro da mesma casa comendo da mesma comida um olhando no olho do outro um acessível a mão do outro ou seja a carne é um redutor energético importante que nos iguala na experiência evolutiva eu só consigo estar com esses espíritos que no passado foram bons ou maus para mim porque estamos aqui encarnados por isso o corpo é um instrumento sagrado é através do corpo que eu me encontro com os espíritos que eu preciso me encontrar para refazer os links que foram perdidos em existências pretéritas desastrosas claro isso faz sentido isso que eu estou falando para vocês pois não mas fica só submetida a essa condição de encontrar espíritos pretéritos que eu preciso não e os novos também as pessoas novas também que por sua vez também estão estágios e graus diferentes de mim eu vou encontrar espíritos muito bons encarnados que vão me ajudar bastante e vou encontrar carne de pescoço e estrupício que também vão me ajudar bastante mas eu só vou encontrar porque eles estão encarnados o que eu quero dizer é que qualquer encontro mais próximo entre espíritos diversos é possível com um redutor como esse que nós temos esse aqui é um redutor que faz Jesus encarnar que faz Paulo de Taça encarnar perfeito olha aí a diferença então quem convivia com Jesus bandidos pessoas da vida conviviam com ele mestre ele tocava o corpo deles dava um refrigério da sua alma em que mundo esses espíritos teriam condição de ter esse contato tão próximo se estivessem em um reino só de consciência está entendendo o que eu estou falando não é que o corpo seja só para a gente se encontrar com quem não passa não é que aqui nós temos a oportunidade de nos encontrar independentemente do nosso grau evolutivo ok questão 258 a esse espírito que agora pediu para encarnar eu quando era pequeno minha mãe falava uma coisa eu não pedi para nascer a gente já disse isso vocês já disseram isso não pedi para nascer né pediu não só pediu como suplicou às vezes pediu muito quando na erraticidade antes de começar a nova existência corporal tem o espírito consciência e previsão do que vai acontecer no curso da sua vida na terra olha a resposta ele mesmo escolhe o gênero de provas que há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio nem todo mundo tem essa capacidade porque um espírito que está obliterado da razão um espírito que está dementado um espírito que está numa condição assim difícil ele não tem esse discernimento então ele precisa da ajuda de entidades que vão de certa forma auxiliá-lo no seu processo de encarnação então a gente vai ver em histórias como na história de Sergis Mundo de Missionários da Luz aonde Aurelino e Raquel tem um filho que está chegando aí mostra todo o processo do encontro entre eles e ali está mostrando como processa uma encarnação totalmente assistida a maioria das nossas encarnações acontecem por automatismo nós nos atraímos por ondas mentais nós somos atraídos uns aos outros por ondas mentais filhos e pais são conexões mentais por que o espírito vem naquele corpo ali ele vem porque ele foi atraído por alguma coisa que eu vou falar para vocês aqui logo em seguida tudo bem aí vem o corpo qual é o corpo que eu tenho às vezes a pessoa se olha no espelho e diz mas não gosta de mim eu acho que meu corpo não é legal eu acho que eu podia ser mais alto se a pessoa se eu tivesse sonho de ter dois metros de altura como é que eu ia ser minha vida barriga de tanquinho pense em mim posso se for tanque de guerra braxtemp aquele negócio que roda os pratos roda a roupa então quem escolhe o corpo olha aí gente cabe ao espírito a escolha do corpo que vai encarnar ou somente do gênero de vida pode também escolher o corpo porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que lhe oponha no livro memórias de um suicida vocês vão ver lá um espírito que está planejando sua encarnação e ele teve um fato que marcou sua consciência de culpa ele tirou sua vida porque ele na sua existência matou uma mulher que era sua amante e aquela mão que matou aquela mulher ele acha que aquela mão é um instrumento do crime e aí o que ele faz ele dissolve o braço mentalmente então ele está lá com os outros e percebe perespiritualmente o seu braço sendo dissolvido muitas vezes nós recebemos em reuniões mediúnicas espíritos que estão sem um membro no físico tudo bem você pode arrancar uma perna mas o espírito a única forma de um espírito estar sem a perna é mentalmente ele desconstruir seu corpo no objeto da perna por uma viciação mental do seu estado de encarnado e aí com sugestão mental ele constrói a perna dele de novo como a lagartixa faz com o seu com a sua cauda percebe porque o perespírito ele é moldado pela mente eu estou viajando muito faz sentido o que eu estou dizendo para vocês então ele escolhe o corpo e escolhe o corpo com as suas imperfeições questão 335 estou fazendo questão de trazer kardec puro para vocês verem que eu não estou aqui conjecturando aí vem o que você perguntou e o que você também falou eu vou me servir aqui de alguns conceitos da física um dos conceitos interessantes é o conceito do entrelaçamento o entrelaçamento é o seguinte duas entidades que se relacionam em um determinado momento permanecem conectadas para sempre quem aqui já estudou constelação familiar já? já viu? já participou? já 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 ah você está começando a aprender agora a constelação pronto nós todos estamos envolvidos em campos mentais somos entidades de informação dentro de um grande campo mental e o que acontece com as nossas relações é que no momento em que eu me relaciono com alguém eu crio com esse alguém um link um vínculo para sempre para sempre tem uma experiência interessante que foi feita com DNA pegaram um filamento de DNA de um doador e levaram 100 quilômetros de distância e botaram esse doador para assistir um filme que tinha cenas alegres e cenas tristes e observaram no microscópio o comportamento desse filamento de DNA a 100 quilômetros de distância e quando o doador assistia uma cena triste o DNA fazia isso quando ele assistia uma cena legal ele fazia isso instantaneamente o nome disso é conexão não local porque não tem distância não tem tempo é imediato nós estamos conectados de uma forma tal que aqueles com os quais nós nos relacionamos para o bem ou para o mal estão ligados de uma forma muito forte e particular com todos nós mas só que assim como no processo da consciência eu tenho aquelas coisas que são prementes aqueles temas que são prementes e aqueles outros que eu dou a relevada assim também existe no plano espiritual só que existem determinadas questões que em determinados momentos vão reclamar a atenção quando eu perceber que o que me falta é o que está na mão do outro e que eu preciso ir ao encontro do outro para trazer de volta o pedaço que ficou faltando em mim vocês estão entendendo o nome disso eu me lembro do passado eu me lembro de uma situação x eu me lembro de um processo y que me levou a agir de uma maneira z e que eu sei que eu preciso fazer três movimentos que nós vamos encontrar lá no livro no livro o céu e o inferno mais ou menos aí no código penal da vida futura no código penal da vida futura nós temos lá no mais ou menos o artigo 15 a gente tem as três passos que nós precisamos fazer do ponto de vista da eliminação do ciclo vicioso que é o arrependimento a expiação e a reparação eu tenho consciência experimento aquilo ali tenho ideia da gravidade daquilo ali e passo então a reparar aquilo que eu fiz como a forma de me livrar mentalmente daquela situação um exemplo a pessoa o homem trabalhava na oficina era um homem muito bom ajudava todo mundo maravilhoso etc companheira limitada essa pessoa de repente teve uma situação lá na oficina perdeu uma ponta do dedo aí fizeram uma reunião lá no centro que ele trabalhava para entender o que aconteceu que ele não ia mais poder trabalhar na carpintaria e ele ia ficar numa situação complicada como é que pode um homem naquela situação tão bom maravilhoso sofrer por isso apareceu uma entidade que disse olha ele era um feitor de escravos e ele tinha um hábito quando ele pegava um escravo fugitivo ele botava na moenda o braço do escravo e moia junto com a cana e quando ele desencarnou ele foi parar aonde? na moenda porque ele construiu uma moenda porque aquilo lhe corroía por dentro na culpa o espírito tinha consciência do que estava fazendo em ponto de vista da culpa da dor que fez o outro passar e ele ia para aquele lugar e ficava ouvindo os gritos daquelas pessoas e vendo sentindo o cheiro do sangue misturado com a cana durante anos e ele pediu que numa encarnação que lhe fosse arrancado violentamente o braço para que ele pudesse ter nele a reparação da sua dor não é olho por olho dente por dente ele pediu para ser assim agora o que que eu quero dizer é que a vida dele foi de tal sorte num sentido diferente que o que ele ia aprender com aquele braço arrancado ele aprendeu de outro jeito não precisou mais e aquilo foi apenas uma lembrança Divaldo contava uma história de uma mulher que estava com o corpo totalmente cheio não sei se foi Divaldo não, não foi Divaldo foi uma outra pessoa contava de Chico que a mãe dessa pessoa estava com o corpo todo cheio de feridas e foi lá numa sessão do centro lá onde Chico trabalhava e através dos passes essa pessoa foi se livrando dessas dessas marcas no corpo até ficar com uma mancha vermelha na testa aí a mulher chegou para ele e falou Chico ainda estou com essa mancha aqui na testa ele fez essa aí não vai sair nunca porque você nunca vai esquecer que você trocou a lepra por um trabalho porque a mulher trabalhava nós não precisamos passar pela experiência se nós tomarmos a decisão de aprendermos por um outro caminho o que a gente veio aprender aqui usando a dor como instrumento essa é a lógica que os espíritos nos ensinam quem constrói o processo somos nós então no momento em que eu estou sentindo a necessidade do encontro com o outro eu entro nele com sintonia porque é como se nós estivéssemos nos conectando na nossa necessidade recíproca eu digo ao filho que abandonei como eu gostaria de estar perto de você e fazer tudo diferente e o fenômeno seguinte é a ressonância ou a capacidade de fazer com que o meu pensamento vibre e chegue ao destino como um endereço de uma carta ou como uma mensagem que eu mando para aquela pessoa com o conteúdo emocional dessa mensagem que pode ser bom pode ser ruim isso vai depender muito da circunstância pode depender muito do fato e você me pergunta Paulo e se for ruim o espírito vai querer se aproximar mesmo assim é uma coisa que não é muito da nossa desejo não é muito da nossa vontade é uma coisa que funciona a partir de uma simples conexão emocional a gente se junta pelo bem e se junta pelo mal aí não sei quem foi que comentou aqui quando a gente chega a gente esquece tudo graças a Deus que a gente esquece porque a gente tem a oportunidade de começar de novo mais uma vez do começo a partir do movimento do amor quando é um filho do movimento do amor quando é um marido uma mulher do movimento do amor quando é um amigo do movimento do amor quando é um desconhecido mas eu aprendi a amar sem endereço eu aprendi a desenvolver um senso amoroso mesmo que aquele a quem eu amo não me devolva nenhum gesto de amor esse pra mim também é um ente amado vocês acham que o desenvolvimento do espírito é só intelectual moral não o desenvolvimento do espírito é o desapego total onde ele se abre para a experiência amorosa inclusiva então para fazer isso eu vou ter muitas e muitas oportunidades de me conectar atrair e chegar o que eu aprendo com isso é que se eu estou tendo uma experiência difícil hoje na minha vida eu tenho que reconsiderar porque o meu inimigo em verdade é o meu melhor amigo sabe por quê? é a única pessoa que pensa em mim o tempo todo e ele fica imaginando uma forma de me derrubar e ele vai pegar justamente nos meus mais mínimos pontos e eu vou ter que ficar um pouco mais atento prestar mais atenção mais vigilante isso me leva a estar um pouco mais presente e muitas pessoas ficam melhores quando estão nessa circunstância um dia uma senhora falava para mim que o pai dela foi muito difícil teve uma experiência muito difícil com a sua vida e essa história não é exclusiva é muito comum e a gente tem que pensar o que que eu seria se meu pai não fosse aquele se meu pai fosse um mais mansinho comigo eu um espírito todo rebelde um espírito todo indolente que preciso ali das agulhadas se meu pai não fosse um pai mais assim um pouco duro onde eu estaria? então a gente começa a repensar um pouco essas coisas teve um amigo que depois de odiar o seu pai durante a vida inteira ele descobriu que o pai dele foi o melhor pai que ele já teve que sacrificou a vida dele por ele porque o pai era alcoólatra e ele disse meu pai acabou com a vida dele para me dizer o que eu não devia fazer porque quando olhava meu pai caído na rua eu não queria ser meu pai quem sabe se ele não era um alcoólatra em outra vida e que precisava ter uma experiência contundente dessa para nunca mais sucumbir e sentir na pele a experiência de ser presente numa família que tem esse problema viu como a encarnação ela tem um condão de nos levar a repensar aquilo que nós enxergamos como uma realidade tão objetiva vamos lembrar sempre pode ser de outro jeito pode não ser exatamente assim como eu estou vendo pode ter outra explicação tudo bem gente está mais claro aí então vamos lá diga aí melhorou um pouco mas ainda tem alguns pontos assim de interrogação na verdade eu estou mais reflexivo não há uma pergunta assim é mais reflexões mesmo do ponto de vista quando você falou dessa questão do entrelaçamento eu tenho me lembrado muito aqui de de Nietzsche e Schopenhauer né dos filósofos do pessimismo e nessa parte mesmo que você estava falando da dor eu me lembrei uma frase de Schopenhauer que ele diz assim que a vida é a doença a vida é uma doença e a morte é a cura né e e ele viveu a vida dele justamente nesse sentido né era muita dor muito sofrimento e Nietzsche vai em um em um em uma uma coisa que eu acho que tem muito a ver com reencarnação que é a lei do eterno retorno né ele tem uma teoria do eterno retorno que ele constrói uma espiral só que é uma espiral que cada patamar dessa espiral ela é é mais distante uma da outra e a cada vez que você volta né no retorno você está em um grau em uma evolução maior do que o anterior só tem uma coisa aí eu entendi o que você está falando mas só tem uma coisa que o eterno retorno de Nietzsche não é mundo espiritual porque Nietzsche não acreditava nisso o eterno retorno de Nietzsche é aqui sim sim e nesse ponto aí que eu acho interessante porque assim a gente disse que Nietzsche não acreditava nisso mas eu acho que Nietzsche foi além disso porque além dele acreditar em Deus ele acreditava que Deus estava morto isso por outro motivo é é uma coisa é uma coisa assim nessa época que eu li a Nietzsche eu era ateu né sim eu não acreditava em Deus sim e eu não aceitava ler um cara que eu admirava bastante na época sim na minha juventude e aí ele dizer que Deus está morto isso eu não entendi eu não queria entender isso então na verdade essa essa sua essa sua essas suas reflexões como você traz essa bagagem eu não vou mexer muito nela não vou deixar sua cabeça rodar um pouquinho apenas a gente precisa entender que as nossas existências são elas são atrações quando eu vejo alguém no meu microcosmo é alguém que está no raio da minha maior atenção família é uma atração primeira depois os outros raios vão se expandindo eu tenho um problema na família entenda que isso é um engasgo que as vezes espíritos levam 800 anos para resolver mas não percam oportunidades nesses encontros porque nós não sabemos quantos anos mais teremos para estarmos todos reunidos com esta configuração então importantíssimo isso tudo que eu estou dizendo para apenas dizer que não existe vida por acaso as nossas vidas estão de alguma forma conectadas agora existem o novo existe o novo existe novas relações claro nossa família é universal nós estaremos numa grande unidade diz paulo o espírito o apóstolo espírito que nós todos vamos gravitar para a unidade esse é o grande ponto ao desenvolvermos totalmente nossa expressão de potência estaremos em um com o pai celestial por mais que a gente pense que isso é um conceito que pode parecer metafísico demais mas ele faz todo sentido porque no universo tudo é expansão tudo é progresso e tudo é unidade as diferenças as aparências são apenas ilusórias tudo está em uma única unidade que é a essência de todas as coisas como diz Kardec lá na questão de número um a inteligência suprema e a causa primeira ou primária de todas as coisas eu não vou mexer em sua cabeça não porque sua cabeça é estar em formulação eu sei de onde você veio você já falou esse caminho é bom e eu vou te falar uma coisa se é que você não já fez eu vim por ele também e aí um amigo disse para mim um dia você está muito científico mas no dia que você encontrar Jesus isso tudo na sua cabeça vai mudar e eu falei cara olha assim quando eu comecei a ler o evangelho com esse olhar que você olha que não é ruim eu comecei a entender o que meu amigo queria dizer para mim nesse ponto aí você já traz outra já traz outra ideia onde todos nós estamos convergindo para a unidade onde todos somos irmãos todos somos uma coisa só somos a essência única única e nesse ponto aí você tem outra teoria que traz também toda essa que é a teoria do super-homem e que Hitler usou de forma errada a criação da raça ariana de forma única e só os alemães prestavam ou era ou não era mas usou de forma errada mas nesse sentido você vê que as coisas tem conexões muito fortes entre história e antropologia e esses grandes líderes todos eles só servem para futucar a cabeça da gente e fazer com que a gente pense de forma ampla por isso que uma coisa legal é que os movimentos de síntese como é a doutrina espírita eles são muito simples a gente gosta de sofisticar mas ele é simples de pensar então quando eu falei a vocês qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação nós vivemos as duas experiências porque todo dia que você vai dormir você tem uma espécie de morte e no dia seguinte você acorda é a mesma pessoa para viver a mesma vida então você pode no dia seguinte acordar e fazer tudo diferente então isso é uma espécie de ressurreição e a reencarnação é o ciclo que nos renova essa experiência muda o disco muda o foco muda a atenção tem um livro legal chamado as sete vidas de Fennel que mostra como é variável esse processo da experiência como é variável eu tenho duas dúvidas mais ou menos em relação ao que você disse sobre quando a gente geralmente demora alguns séculos para resolver algumas questões familiares quando a gente não resolve e a gente desencarna a gente toma consciência de tudo que aconteceu em todas as encarnações tipo poxa errei nisso naquilo e aí você falou que geralmente não sintoniza quando a gente desencarna então você não vai ver aquela pessoa e aí você vai falar poxa e agora então você não vai tomar consciência como é que é dada essa retomada de que você precisa reencarnar para retomar isso que foi perdido e aí depois eu faço a outra Kardec disse que é como a sensação de que a noite está chegando a sensação de que a chuva está vindo é uma coisa interna você já teve vontade de fazer uma coisa que você não sabe por que assim uma compulsão eu preciso fazer alguma coisa eu preciso na casa de fulano eu preciso fazer tal coisa eu preciso estudar eu preciso na academia já teve isso é mais ou menos isso você não precisa saber você é compelido nós somos teotrópicos somos atraídos para isso então eu sinto uma vontade aí você pergunta eu acesso tudo depende do grau evolutivo do espírito tem espírito que acessa tem espírito que tem acesso a esse processo mas tem espíritos que não porque eles não conseguem se libertar daquele foco ainda mental ele só acessa uma parte do seu conteúdo mental agora pode ser que numa sessão terapêutica ele tem a capacidade de expandir isso aqui na terra a gente não faz isso expansão de consciência é claro que no plano espiritual faz também quando tem necessidade quando é importante aí se faz isso como se faz aqui na terra assim na terra como no céu e a outra questão pelo que eu entendi as coisas ficam gravadas no perispírito na memória espiritual o perispírito ele é uma carga de memória na memória espiritual certo e então é é por esse motivo que às vezes a mãe é ou pai tem raiva do bebê quando nasce na gestação e ela não sabe explicar o porquê tem questões também biológicas fisiológicas tem questões espirituais uma coisa que vocês vão vão entender na doutrina espírita é que no espiritismo você não tem uma resposta do tipo é isso você vai ter sempre uma resposta do tipo pode ser isso porque nós temos o corpo tem questões hormonais na mãe tem depressão pós-parto tem tudo isso aí você pergunta essa depressão tem questões espirituais envolvidas eu vou lhe responder pode ser que sim pode ser que não como diz Rulli Glessis às vezes sim às vezes não então é importante a gente compreender que a análise é ampla porque se eu disser a você que toda depressão pós-parto é uma rejeição de vidas passadas eu estou simplificando se eu disser a você que toda rejeição toda depressão pós-parto é um processo fisiológico eu também estou simplificando mas se eu disser que o ser é biosócio psíquico espiritual e que pode ser uma coisa e pode ser outra por via das dúvidas vamos abordar todas essas temáticas com a terapêutica espírita e a terapêutica médica aí eu estou falando uma coisa que está mais coerente entendeu eu sei da sua dúvida mas eu quero dizer a vocês que o espiritismo não veio para desmistificar aquilo que é a essência da realidade veio apenas complementar aquilo que nós já sabemos com uma visão nova expandida a respeito da realidade tá bom bom o que que acontece a gente sabe que o processo da embriogênese começa justamente na fecundação e tem um espermatozoide no meio de bilhões que acerta que entra que chega lá naquele lugar é verdade ele é o melhor que faz isso é o mais apto não às vezes é o pior mas o que eu quero dizer a vocês é que tem um que uma condição especial faz ele penetrar no útero embora outros também cheguem dizem os espíritos que ele tem uma imantação especial juntamente com o óvulo ele tem uma imantação casamento energético fluídico entre o esperma e o óvulo e ali existe esse casamento essa atração que faz com que ele aconteça aí você vai ver em algumas obras espíritas os chamados engenheiros siderais fazendo seleção de material genético específico para produzir aquele corpo que está na mente do espírito porque o corpo é produzido pelo corpo embora ele tenha um projeto que seja desenvolvido pelo espírito quem aqui já ouviu falar de Rupert Sheldrake tem a teoria dos campos mórficos ou dos campos morfogenéticos que parece muito com a teoria perispiritual o perispírito ele é o modelador organizador biológico como diz doutor Hernani Guimarães Andrade ele molda o corpo o corpo é o molde do perispírito é por isso que quando eu vou encarnar o perispírito precisa passar por um processo de condensação aí o espírito que está vindo para encarnar ele tem uma uma fase de torpor ele entra como se fosse assim fica meio sonolento e ele vai perder energia e ele vai ter ele vai ter o seu campo mental vai ficar menor seu campo de acesso a memória vai ser mais seletivo ele vai acessar campos de memórias que são só importantes para aquela encarnação então ele vai começar a ter uma redução perispiritual porque o perispírito é um modelo do corpo e a partir daí ele volta a se expandir com o desenvolvimento do corpo para ser dele uma cópia exata então nós temos o perispírito que é exatamente o corpo então quando se faz uma cura espiritual gente como é isso começa no espírito no perispírito nas camadas energéticas e depois isso se reflete no corpo na homeostase do corpo está claro isso? bom então em que momento a alma se une ao corpo olha lá gente sem dúvida a união começa na concepção mas só se completa por ocasião do nascimento ou seja quando aqueles dois ali se encontram ali já tem um espírito ali já tem uma ideia os espíritos dizem o corpo é selecionado antes o espírito já projetou seu corpo já disse qual é o corpo e aquele casal ali vai fabricar para mim vai me dar o material genético necessário para fazer isso acontecer a partir do instante da concepção o espírito começa num processo de tomada de perturbação ou seja vai ser tomada de uma perturbação que adverte que sou o momento de começar uma existência no corpo essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento livro dos espíritos questão 351 então o espírito fica meio aí ele vai crescendo devagarzinho até chegar no seu lugar então lá no útero ele vai passar pelos estágios olha lá gente ele era um broto parece um girino ou não parece ele reproduz as formas que ele já veio até chegar no processo ali ó do corpo formado com toda a sua funcionalidade pronto para uma nova existência ele vai nascer vai começar a desenvolver agora uma biografia um psiquismo vai ter o personagem o ego a estrutura do ser tudo agora é novo para ele com os conteúdos conforme Joana nos ensina os conteúdos do inconsciente coletivo que ele vai trazer de vidas passadas que de vez em quando irá ressumar na sua experiência consciente e vai fazer com que na juventude ele se torne um jovem rebelde ou que lá na frente eles venham a se desentender ou que haja o contrário amores inexplicáveis que são de repente que vão pulular na nossa existência ok então os órgãos vão ser formados pelo pai pelos pais a partir da ideia da mente olha aí a influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais não confunda o efeito com a causa o espírito tem sempre a sua disposição as faculdades que lhes serão próprias ora não são os órgãos que dão as faculdades mas sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos beleza nós formamos nossos órgãos a partir da ação da mente questão 370 para isso vai dizer lá em evolução dos dois mundos os candidatos a reencarnação sem superioridade suficiente de modo a supervisionar com seu próprio critério e distantes da inferioridade primitivista que deles faria escravos absolutos da herança física são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados bastante competentes pela nobreza íntima se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormecem por períodos variáveis de conformidade com a evolução moral que enunciem a fim de que os princípios do corpo psicossomáticos psiquismo etc se adaptem ao justo restringimento em bases de sonoterapia se acostumem com essa linguagem porque isso aí é um livro escrito por Valdo Vieira e Francisco e ele não é exatamente a melhor mais simples leitura que você vai fazer não em relação aos assuntos diversos mas o que ele está dizendo aqui é que quando o espírito não tem capacidade outras entidades vão adormecer através de processos magnéticos e ele vai ficar durante esse sono até o momento em que ele tiver todo esse processo acontecido de uma forma inconsciente quando ele é necessário pois não essa hibernação é relativa ao desenvolvimento moral do espírito sim quanto menos desenvolvido mais necessário é que ele passe por um processo desse tipo eu gostaria de voltar um pouco atrás quando fala do número de espermatozoides para fecundar o óvulo um só o faz e o que é que acontece com a energia daqueles 180 bilhões de espermatozoides que estão ali mas eu é que todos eles vão trazer uma característica especial aquele específico que conseguiu é o que foi selecionado para ser o apropriado para aquela experiência ali é isso que eu estou dizendo para vocês não está no livro dos espíritos nem está na obra de kardec isso tem obras complementares que falam isso principalmente André Luiz através de Chico e Valdo Vieira mas há uma ideia de que essa imantação existe no plano físico para poder fazer a correlação entre o modelo mental e o modelo físico eu estou falando da energia dos outros espermatozoides que não foram beneficiados não estão em sintonia com aquela célula com o óvulo ali eles não estão em sintonia naquela sintonia para aquela encarnação aquele espírito que está presente ali naquele momento ele traz a sua energia que é compatível com aquele casamento e não com o outro percebe? Entendo bom vamos lá a gente esquece o passado porque quando a gente esquece o passado o homem é mais senhor de si porque senão a gente seria escravo do passado das nossas condições do passado certo e aí para a gente finalizar um poema que fala sobre isso não reclames da terra os seres que partiram olha a planta que volta na semente a morrer chora de vez que o pranto purifica a visão no entanto continua agindo para o bem lágrimas sem revolta é orvalho da esperança a morte é a própria vida numa nova edição ok gente então eu espero que vocês reflitam porque o objetivo dessa aula não é cobrir e dar a vocês 100% desses assuntos para que vocês saiam daqui repetindo ipsis verbis eu quero que vocês fiquem futucados para poder ir lá no livro dos espíritos questão 222 três patinhos na lagoa considerações sobre a pluralidade das existências que vocês que vocês dêem uma olhadinha lá sobre a volta do espírito ao corpo no livro dos espíritos dêem uma olhada lá nas muitas moradas da casa do meu pai lá no evangelho segundo o espiritismo é preciso nascer de novo da água e do espírito dêem uma olhada nisso para que vocês possam começar mentalizar a dinâmica da reencarnação porque a reencarnação ela vai trazer primeiro a possibilidade da justiça e do amor de Deus e vai trazer a ressignificação da nossa vida do ponto de vista da nossa finalidade existencial por que que a gente está aqui por que que a gente veio o que que a gente está fazendo por que é do jeito que é e não é de outro jeito por que eu sou pobre por que eu sou rico por que é desse jeito e não de outro por que o do outro é melhor é porque o do outro é a experiência do outro a sua é a sua não confunda a sua com a do outro porque se trocar de papel lá na frente vocês vão querer destrocar de novo tá certo então é importante que a gente saiba que todos nós temos uma escolha uma participação ativa em nossas vidas quer seja agora e que tenhamos o número de encarnações necessárias para que nós cheguemos a esse lugar do espírito melhor a terra precisa de espíritos melhores quem vai fazer isso poderemos na teoria da transmigração das almas imaginar que estamos chegando de outros planetas pra cá estamos substituindo a humanidade por novos espíritos e nós degradados em outros planetas atraídos levados por afinidades fluídicas de outra natureza mais densas como a gente aqui gosta de praticar muitos de nós então não a resposta está na gênese os espíritos que vão fazer a transição são espíritos novos ou são os mesmos as duas coisas porque há espíritos que são melhores no cerne do que na casca você não expressa sua bondade porque sua vida hoje não lhe permitiu isso você foi você sofreu um trauma você foi abusado você teve uma série de coisas que tumultuaram o seu psiquismo então sua vida agora está bem embolada mas isso não quer dizer que seu espírito seja ruim não quer dizer que seu espírito não esteja desenvolvido não quer dizer que você não seja um espírito bom você talvez não tenha tido a oportunidade de se manifestar então quando isso acontece outras oportunidades aparecem e a gente então ressurge como uma fênix ressurge como lírio que nasce do lodo e muitas vezes a gente consegue fazer isso numa mesma vida Francisco de Assis era um perdido meu amigo ali filhinho de papai rico milionário na mesma vida se tivesse morrido nas cruzadas ninguém ouviria falar dele o quadro dele não estaria aqui ele tinha uma vida e ele resolveu aproveitar a vida dele para dar um salto duplo twist e carpado Gandhi Gandhi se tivesse morrido na hora que foi jogado do trem quando ele foi tirado do trem ninguém saberia o seu nome porque ele era um advogado tímido que não abria boca na sua primeira audiência ele deixou o cliente dele a míngua porque ele não teve coragem de falar nada porque ele era muito tímido viciado em sexo roubou o irmão tinha um monte de coisa que a gente faz e aí o que aconteceu em um determinado momento da vida ele entendeu que não era isso que o espírito dele pedia outra existência ele foi viver de outra forma todos nós podemos fazer escolhas na nossa vida não digo que vocês pensem em virar Buda Gandhi ou qualquer outro mas podemos pensar em sermos melhores simplesmente melhores e não desistam da vida porque o último minuto é tão importante quanto o primeiro porque mostra que a gente soube valorizar a experiência que a gente recebeu pelo amor de Deus fiquem com ele que assim seja Deus Deus Al物 Amém 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 Amém